Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer uma breve introdução ao processo de mineração de dados, ou data mining, como é conhecido em inglês. Nós vamos ver, basicamente, esse framework genérico, que é constituído de cinco etapas, que vão desde a fase de identificação do problema e coleta dos dados, até a fase de utilização do conhecimento extraído. Passando ali no meio, na etapa de extração de padrões, pela utilização de algoritmos de aprendizado de máquina, para, como o nome sugere, extrair padrões a partir dos dados, para poder utilizar num processo de tomada de decisão, perfeito? Não é objetivo nosso ver em detalhe o funcionamento e as diferentes possibilidades que a gente tem dentro do processo de mineração de dados. O objetivo aqui hoje é entender esse framework, as etapas e como elas se integram, para que a gente possa utilizar isso na prática nos nossos sistemas de apoio à decisão, tá bom? Então, eu gosto de começar aqui deixando os créditos da professora Solange Rezende, que é do ICMC da USP, em São Carlos, que muito gentilmente se encedeu uma parte do material que a gente está utilizando nessa apresentação de hoje. Bom, só para a gente relembrar, nós estamos aqui trabalhando com um processo de BI, um processo de Business Intelligence, que vai desde a fase de integração dos nossos dados, passando aqui, da coleta, integração dos nossos dados, a modelagem de um Data Warehouse, a utilização e modelagem de sistemas OLAP, e aqui no final, a gente vai estar utilizando processos de mineração de dados, ferramentas de mineração de dados, para extrair padrões e nos ajudar nesse processo de tomada de decisão, dos nossos sistemas de apoio à decisão, perfeito? Então, o que a gente vai estar falando aqui hoje é exatamente sobre esse processinho aqui, que está contido nessa última etapa, tá? Bom, a motivação, né, para a gente falar de mineração de dados, ela advém do fato de que as corporações, de maneira geral, né, por mais que ela organize seus dados da melhor maneira possível, utilizando o melhor Data Warehouse do mundo, elas não conseguem enxergar o todo do seu negócio de maneira manual, digamos assim, né? Eles não conseguem entender, enxergar, qual que é a motivação, né, o seu negócio como um todo, as minúcias do seu negócio como um todo, de maneira manual, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, que são famosos na literatura, como, por exemplo, o Cassino Harris, lá nos Estados Unidos, que tem, que tinha uma base de dados de 16 milhões de clientes, né, e que eles queriam entender o perfil do cliente que daria maior lucratividade para eles. Analisando as bases de dados deles, eles encontraram alguns padrões que não são triviais e que, para a gente perceber, auxiliaram muito a aumentar o faturamento deles, né? Por exemplo, eles perceberam que apostadores que gastam entre 100 dólares e 500 dólares, que não é uma quantia muito alta, né, não é necessariamente uma quantia exorbitante para o padrão americano, representam 30% da clientela e 80% das receitas. Então, percebam que, por mais que esses caras aqui, né, que não gastam lá grandes quantidades, assim, uma quantidade intermediária, digamos assim, de dinheiro, por mais que eles não sejam a maior parte dos clientes, né, e são 30%, eles representam 80% das receitas, né? O que eles fizeram com isso? Estratégia de marketing para esses caras aqui, né, esse tipo de apostador, e conseguiram aumentar o faturamento em 100%, dobraram o faturamento deles, né? Isso é o tipo de aplicação, né, que se utiliza em mineração de dados. E aí tem algumas outras aplicações famosas também, é da Nike, né, que queria entender o tipo de clientes deles, né, o que eles compravam, né? Então, quem comprava um tênis Nike, esperava-se que comprasse o quê, por exemplo? O que que se pode associar? Sei lá, meia, alguma coisa assim. Quando, na verdade, isso daqui é uma barra de chocolate. Então, eles entenderam que eles poderiam fazer parcerias com fornecedores, né, de diferentes tipos de barra de chocolate, em específico desse aqui, Milk Way, que aqui no Brasil a gente não tem, né, mas que lá é muito famoso, que eram, poderiam ser utilizados nesse processo, né, de aumentar lucro, fazer venda em conjunta nas lojas, né? O Walmart também, esse aqui talvez é o caso mais conhecido, né, de dentro de todos, que o Walmart queria analisar o padrão de clientes deles, né? O Walmart tem, nos Estados Unidos em particular, eles têm uma base de dados de clientes gigantesca, né? Eles têm muitos clientes lá nos Estados Unidos, né? E aí, analisando as vendas deles, né, eles perceberam que aos sábados, essa análise que eles estão fazendo aqui é aos sábados, quem comprava fralda também comprava o quê? O que que se espera aqui do outro lado? Leite, lenço umedecido, alguma coisa desse tipo. Na verdade, aos sábados, quem comprava fralda também comprava cerveja, né? O que que isso quer dizer? Muito provavelmente é aquele padrão, né, o que eles entenderam, é aquele padrão de pai de família que, de uma criança recém-nascida ou de um bebê pequeno, que tem, a mãe tá em casa cuidando da criança, né, tá lá dando o trabalho de amamentação e pede pro pai ir ao supermercado comprar fralda, né, pra criança. E o pai aproveita que vai comprar a fralda e já compra a cerveja pro final de semana. O que que eles fizeram? Juntaram, né, aproximaram as prateleiras que vendem esses dois produtos aqui, né? Então eles aproximaram esses dois produtos pra aumentar o faturamento das lojas ao final de semana. A opção deles foi por aproximar esses dois produtos nas prateleiras pra aumentar as vendas. Percebam que todos esses padrões que a gente tá falando aqui, pessoal, são padrões válidos, certo? Então são padrões válidos, úteis e inovadores, tá? Então, esses caras, eles conseguem trazer alguma informação válida pro meu negócio, que é útil pro meu negócio e que eu não sabia a princípio. Essa é a principal motivação pra utilização de processo de mineração de dados, tá? De onde que eles vão extrair disso daqui? Dos dados das empresas, certo? Dos dados do negócio da empresa, certo? Todas essas informações estão lá, meio que escondidas lá nos dados, certo? Analisando visualmente, né? Se eu pegar uma centena de transações de clientes e olhar uma por uma, muito provavelmente eu não consigo encontrar esse tipo de padrão aqui, né? Então eu preciso de algoritmos que consigam fazer isso de maneira automática, que consigam encontrar esses padrões e padrões válidos, né? Nos meus dados, de maneira automática, tudo bem? Recentemente também, né? Teve essa polêmica da Target lá, que ela é uma empresa varejista americana, né? Que tinha os dados de compras dos clientes e queria criar uma campanha de marketing proativa, né? Ou seja, antes do cliente saber que ele quer alguma coisa, ele já manda a campanha de marketing, né? Já direciona promoções e ofertas pros clientes. Utilizando isso, eles conseguiram detectar um padrão de compra de mulheres, né? Que estavam grávidas e enviar pra essas gestantes. Só que isso aqui trouxe um problema, porque muitas vezes, né? Esses caras encontraram esses padrões antes mesmo de alguns familiares ou mesmo alguns companheiros, né? Alguns maridos saberem dessa informação, tá? Então, por vezes, essa informação era segredo, alguma coisa assim, né? E aí, chegava lá uma campanha falando parabéns pela sua gravidez, toma aqui uma promoção de fralda, de lenço umedecido, de pomada, enfim, de leite. E muitas vezes isso era uma surpresa pra família, né? Não se sabia. Então, quebrava essa surpresa, né? Não deixava de ser surpresa o pessoal. Então, isso aqui foi até uma das diversas polêmicas que a gente tem de aplicações de mineração de dados que diz respeito quanto à ética, né? De utilização dos dados, dos clientes, enfim. A gente não vai entrar muito em detalhe nisso daqui, né? Mas que já fique aí na cabeça de vocês essa questão de ética da utilização dos dados, né? Pra extrair padrões. Bom, então, resumindo o que a gente falou, né? Num contexto em que a gente tem sistemas computacionais armazenando cada vez mais dados, volumes de dados atingindo proporções gigantescas e contendo dentro deles fonte de conhecimento, né? Tendo um conhecimento implícito, que é de utilidade pras corporações. E tendo quantidades, isso daqui é muito importante, quantidades e complexidade de dados impossibilitando uma exploração manual, a gente precisa, então, de técnicas automáticas que nos forneçam essa extração de padrões a partir dos nossos dados. É pra isso que surgem os processos de mineração de dados. Beleza? Então, basicamente, né? O objetivo de um processo de mineração de dados é sair, né? Fazer essa pirâmide que a gente já viu, né? Sair dos dados, puro e simples, e chegar até a parte de conhecimento e utilização desse conhecimento, tá? Então, sair de um nível de quantidade muito alto de dados, né? De um nível de detalhamento alto, mas em que eu tenho pouco conhecimento, pouca informação agregada, e chegar até um nível de conhecimento que me possibilite utilizar esse conhecimento pra compreender, analisar os meus dados e o contexto da minha corporação e sintetizar esses dados, né? Pra um tomador de decisão. Como a gente já viu lá quando a gente definiu um sistema de apoio à decisão. Beleza? E isso daqui, né? De dados até o conhecimento, né? De a gente ter essa quantidade de dados a partir de uma grande quantidade de dados até que a gente tenha algum conhecimento, alguma coisa útil, a gente tem um longo caminho a ser percorrido. A gente tem... Eu sempre coloco aqui essa tirinha do PHD Comics, né? PHD Comics, que é... Ela sintetiza bem essa ideia, né? Número de anos pra conseguir os dados. Três anos. Então você tem muito dado ali sendo coletado. Número de anos pra interpretar os dados. Dois anos, né? Então você massacra os dados, analisa, faz todo o processo. Número de anos pra escrever sobre os dados. 1.5. Então você tem ali... A partir do momento em que você consegue extrair os padrões, que você vai lá e consegue gerar um relatório, alguma coisa pro tomador de decisão, você leva muito tempo pra sintetizar aqueles dados, né? Número de slides pra apresentar os dados. 1. Então todo esse trabalho de aqui seis anos e meio você sintetiza em um único slide, né? E vocês vão ver que é mais ou menos isso mesmo, tá? O processo de mineração de dados é um processo longo, trabalhoso e que, embora consiga agregar muita informação, vai gerar pouco dado aqui no final, né? Esse dado é extremamente rico. Esse gráfico que tá mostrando aqui, por exemplo, é extremamente rico pro tomador de decisão. Mas são poucos dados, né? Por isso que a gente mostra literalmente uma pirâmide de parte de muitos dados até uma coisa extremamente pequena aqui em cima. É extremamente rica, inovadora sobre o meu negócio, tem muita informação agregada. Mas em quantidade de dados ela é pequena, beleza? Bom, então na sua essência, o processo de mineração de dados, a gente pode definir como? O processo de extrair conhecimento de base de dados, ou seja, trabalhar com grandes quantidades de dados com o objetivo de extrair significado e descobrir novos conhecimentos, tá? Isso aqui é importante a gente frisar. Novos conhecimentos. Eu quero sempre enxergar alguma coisa que eu ainda não tinha enxergado nos nossos dados, tá? Essa definição do Fayad, que foi um dos caras lá que propôs o processo de mineração de dados, na verdade, na época, eles chamavam o processo de KDD, né? Knowledge Discovery in Databases, ou in datasets. É o processo KDD. É isso que o Fayad se refere nesse artigo de 96, né? Knowledge Discovery in Databases. Ele fala em descobrir padrões válidos, novos e potencialmente úteis a partir dos dados para aplicações e ferramentas computacionais. Então, com isso, a gente já consegue entender que o objetivo é que a gente consiga extrair conhecimento a partir dos dados para que as empresas utilizem isso em sistema de apoio à decisão, utilizem como diferencial das empresas, digamos assim. E o que a gente tem aqui, no final, né? A gente tem o conhecimento a ser mostrado para o tomador de decisão, conhecimento extraído, né? Usualmente, a gente tem duas formas, né? De dizer, de trabalhar com esse cara, que são uma representação desse conhecimento como uma caixa preta, onde eu jogo os meus dados e aquilo que eu consegui obter com o meu processo de mineração de dados não é interpretável para mim, né? Eu simplesmente jogo meus dados, ele faz alguma computação aqui dentro e gera conhecimento para mim do outro lado, né? Ou eu tenho uma representação semi-transparente ou orientada ao conhecimento, onde eu quero mostrar para o tomador de decisão, né? Não só... Eu quero fornecer para ele não só uma forma de utilizar esse conhecimento que eu extraí, mas também que ele entenda o que está sendo feito aqui, né? Aqui, não sei se dá para ver direito, mas eu estou falando aqui de regras if-then, né? Se, então... Então, se os meus dados têm um determinado padrão, então o que vai acontecer aqui do outro lado, né? Então tem esse then aqui, né? Então, essa daqui é uma das decisões que a gente tem que tomar em processos de BI como um todo, né? Mas também, mais especificamente, em processo de mineração de dados, que é quem vai ser o responsável por analisar esses dados e extrair os padrões a partir das bases de dados disponíveis, tá? Então o objetivo é sempre dados, um conjunto de dados, obter conhecimento, né? Quero obter conhecimento inovador sobre os meus dados, sempre. A questão é, posso utilizar modelos caixa preta onde o que é feito, a análise feita nos meus dados não é transparente para o usuário, é uma maçaroca de dados aqui, né? Então posso utilizar esse tipo de representação? Se puder, tem alguns algoritmos de mineração de dados que eu posso utilizar para isso. Caso contrário, né? Caso contrário, onde a gente tem esse tipo de representação, o entendimento dos meus modelos sendo necessário, né? Aí eu tenho que limitar os algoritmos de mineração de dados, mais especificamente. Os algoritmos de aprendizado de máquina que eu vou utilizar têm que ser compreensíveis, né? O modelo extraído por eles tem que ser compreensível. Exemplo disso daqui, pessoal, só para que vocês entendam, por exemplo, existe uma determinação do órgão regulador de bancos do Brasil, do Banco Central, que qualquer decisão tomada, por exemplo, de crédito por um determinado cliente, ele deve entender, por exemplo, quando um crédito é negado para ele. Ele deve ter que entender o porquê que um crédito foi negado, né? Então, por exemplo, eu tenho base de dados de clientes a dar com pau na maioria das aplicações, né? Eu tenho muita base de dados de clientes, né? Eu posso utilizar modelos caixa preta para determinar se o crédito vai ser concedido ou não para um cliente aqui no Brasil? Não posso, porque o tomador de decisão precisa entender quais foram os critérios analisados nos meus dados para poder dizer, né? O conhecimento aqui do outro lado é a decisão, dar ou não dar o crédito para aquele meu cliente. Porque eu preciso ter que explicar para o meu cliente, eu preciso ser capaz de explicar para o meu cliente essa decisão, esse conhecimento. Então, o modelo caixa preta não se aplica nesse caso, porque aqui o conhecimento, o padrão, ele não é diretamente compreensível pelo ser humano. Então, eu preciso limitar os algoritmos que eu vou utilizar para a construção de um modelo orientado ao conhecimento ou semitransparente, beleza? Então, esse é um tipo de decisão que a gente tem que tomar nos nossos processos de aprendizado de máquina, de mineração de dados, perdão. Então, esse daqui é um framework genérico, né? Que eu retiro lá do livro da professora Solange Rezende, né? Que mostra cinco etapas básicas do processo de mineração de dados. Então, a gente passa desde a primeira etapa, que se chama identificação do problema, depois o pré-processamento dos dados, depois a aplicação de algoritmos para a extração de padrões, depois disso, pós-processamento dos padrões extraídos e a utilização do conhecimento por sistemas diversos, né? Aqui já seria, de fato, a utilização dos padrões nos nossos sistemas de apoio à decisão, né? Vamos passar rapidamente de uma por uma dessas etapas aí, começando aqui, então, pela identificação do problema, né? Aqui começa com a exploração dos dados, né? A exploração dos dados, né? Aquilo que eu quero fazer começa com o entendimento das minhas bases de dados, certo? Então, a gente tem, usualmente, né? Grandes bases de dados. A gente fala, hoje em dia, de terabytes ou até mesmo petabytes de dados sendo armazenados, né? Então, a gente, primeiro, precisa entender os nossos dados, encaixando isso num processo de Data Warehouse, a gente precisa entender o que a gente tem no nosso Data Warehouse, o que é possível eu extrair a partir daqueles dados, né? Essa, então, com isso, a gente começa a entender, em geral, muitas vezes, isso aqui pode requerer o estudo do domínio da aplicação, né? Eu posso ter que estudar o que que significa aqueles dados armazenados no meu Data Warehouse. Se eu não for um especialista daquele domínio, né? Por exemplo, imagina que eu tenho lá um Data Warehouse sobre vendas de sapatos nas lojas de uma determinada cadeia de lojas, né? Imagina que eu não entendo nada de venda de sapato. Eu preciso, então, entender o domínio, né? Sobre sapato, sobre vendas, sobre o contexto de vendas, sobre regulação da área, enfim, tem muita coisa envolvida nisso e muitas vezes eu preciso fazer esse estudo para que eu entenda os dados que estão armazenados no meu Data Warehouse. Perfeito? Nesse ponto, né? A gente tem que definir e identificar os objetivos. O que que eu quero analisar? O que que eu quero mostrar para o meu tomador de decisão, né? O que que eu quero ter... O que que eu quero alcançar ao final do meu processo de mineração de dados? O que que eu vou usar para analisar se o meu processo de mineração de dados foi bem sucedido ou não, né? Quais são os critérios de desempenho desse meu processo que eu vou utilizar? O conhecimento que eu vou extrair, ele precisa ser compreensível ou ele pode ser caixa preta, né? Qual que é a relação de simplicidade e precisão, né? Eu prefiro obter modelos mais simples, mas que são rápidos de serem computados, ou eu preciso ter um modelo extremamente preciso, mas que vai levar muito tempo para ser computado, né? Então, tudo que eu decidi aqui, né, vai me guiar nas outras quatro etapas do processo de mineração de dados. Elas têm reflexo nas demais etapas. É fácil a gente entender isso, né? Porque aqui eu estou definindo basicamente o objetivo do meu processo de mineração de dados como um todo, né? Nesse ponto, pessoal, muitas vezes a gente precisa do auxílio de um cara que é extremamente difícil de encontrar e extremamente caro de contratar, beleza? Que é um especialista do domínio. Então, muitas vezes, a gente precisa do auxílio do especialista de domínio para entender a aplicação em que a gente está se metendo, para que a gente consiga fazer de maneira geral o entendimento do contexto da nossa aplicação, tá? Então, além do estudo do domínio, a aquisição de conhecimento inicial sobre o nosso problema pode ser muito facilitada com o especialista do domínio, tá? Nesse caso, também, a gente vai selecionar, né, dentre todos os dados disponíveis lá no nosso Data Warehouse, assumindo que os nossos dados já são integrados, né, a gente deve escolher aqueles dados que a gente vai utilizar para a nossa aplicação. A gente deve identificar quais dados são necessários para atingir o objetivo do nosso processo de mineração de dados, perfeito? Então, uma vez identificados os problemas, selecionados os nossos dados, a gente parte para o pré-processamento dos dados, tá? Em geral, pessoal, o pré-processamento é uma das etapas que demanda mais tempo num processo de mineração de dados. É literalmente pôr a mão na massa e ir massacrando os nossos dados para que a gente consiga limpar os dados e fazer uma, digamos assim, uma padronização para um processo de mineração de dados, tá? Ela tem pouco glamour técnico, tá? A gente não vai utilizar nenhum algoritmo muito rebuscado, nada que seja estado da arte, nada que está na moda em geral e tem muita atividade manual. É literalmente pegar alguns exemplos, plotar gráfico, ver como está a distribuição dos nossos dados, pegar algumas estatísticas, verificar se existe inconsistência nos dados, verificar se existe ausência de dados, enfim, tá? Para a gente fazer o pré-processamento, a gente faz um processo de novo, quase que um ETL novamente, dos nossos dados para adequá-los para um processo de extração de padrões, tá? Então, de novo, a gente passa por extração e integração dos nossos dados, transformação, limpeza e redução dos nossos dados nesse ponto, tá? Extração e integração, para a gente aqui, para um processo de mineração de dados, ele pode ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado lá no outro processo, tá? Os dados, em geral, para um processo de data mining, eles podem vir de diferentes fontes. Eles podem vir, por exemplo, de diferentes data marks de um mesmo data warehouse, né? E para isso, né, além disso, eles podem estar integrados de diferentes formas, né? Eu posso ter armazenados, perdão, de diferentes formas. Eu posso ter, por exemplo, arquivos de Excel, banco de dados relacionais, data warehouse, eu tenho um data warehouse lá sobre um determinado problema como um todo, né? E aí eu quero integrar outros dados para analisar, enfim, tá? A ideia aqui no pré-processamento é que a gente unifique todos esses caras formando usualmente o que a gente chama de uma tabela atributo-valor, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar todos esses dados, os distintos dados que a gente tem no nosso data warehouse e construir uma única tabela atributo-valor, onde eu tenho aqui nas linhas, nessa dimensão, os exemplos, né, as entradas, então esses caras aqui são os exemplos, e aqui nas colunas eu tenho os atributos, cada uma dessas colunas eu tenho um atributo a ser analisado, tá? E aqui, nessa última coluna eu tenho ou não, né, esse cara aqui é opcional, nós vamos falar mais sobre isso, mas é um atributo especial que é um atributo-alvo ou classe, tá? Chamo aqui de atributo-alvo, e aqui, ou classe, tá? Que é um cara que eu quero predizer no processo, tá? Então, eu posso, a gente vai falar mais sobre isso, né, mais adiante, mas dependendo da tarefa que eu vou realizar no meu processo de mineração de dados, eu posso querer predizer ou não um determinado valor de um atributo, tá? Imagina, por exemplo, que esse y aqui é seu, pra aquele problema que eu dei, né, de dar ou não o crédito pra alguém, aqui, esse y é a minha classe que eu quero dizer se eu vou dar ou não o crédito pra esse meu cliente e1 aqui, tá? Então, basicamente, a ideia aqui seria, baseado nas informações desse cliente, baseado nesses outros atributos aqui, de x1, do meu atributo x1 até meu atributo xm, eu quero predizer um valor de classe, né, eu quero todos esses atributos que descrevem o meu cliente, vou utilizar pra criar um modelo de predição para dizer se eu vou dar ou não um crédito pro meu cliente, certo? Então, aqui, basicamente, é uma decisão sim ou não. Algumas tarefas, eu não tenho essa figura do meu atributo alvo, tá? Em algumas tarefas, eu simplesmente não tenho um atributo alvo, beleza? Simplesmente foco em fazer um outro tipo de análise em cima dos meus atributos. Mas, em algumas outras tarefas, que são tarefas de classificação ou tarefas de regressão, nós vamos falar mais sobre isso, eu tenho essa figura desse meu atributo alvo. Então, na essência, o que a gente precisa entender aqui? Em processo de mineração de dados, ao final do pré-processamento, a ideia é que eu tenha uma integração de dados que eu posso aplicar diretamente algoritmos de extração de padrões em cima desses dados, beleza? Então, essa é a nossa ideia aqui, inicialmente. Tá bom? Bom, transformação, então, né? O que a gente faz de transformação em processo de mineração de dados? Usualmente, adequação para esse processo de extração de padrões envolvendo, né? O que é que eu faço aqui, usualmente? Resumo dos meus dados, ou seja, resumir, tirar um pouco dos dados, fazer, obter algum tipo de sumarização dos meus dados. Transformação de tipo de dado, nós vamos falar, às vezes eu tenho alguns atributos que trabalham com dados discretos, eu preciso de dados contínuos, ou o contrário. Normalização de atributos contínuos, né? Às vezes eu tenho diversos atributos sendo utilizados, né? Por exemplo, imagina que eu tenho com atributos contínuos lá, a idade do meu cliente sendo um dos atributos e outro atributo sendo o faturamento do meu cliente para eu saber se eu vou dar o crédito para ele ou não, né? A idade está numa faixa de valores muito diferentes de, por exemplo, do faturamento do meu cliente, né? Idade, geralmente, por exemplo, idade vai estar no intervalo entre, sei lá, 0 e 100 em geral. Faturamento, né? Faturamento vai estar no intervalo entre 0 e, sei lá, vou chutar, tá? 30 mil em geral, beleza? Então, percebam que o range de valores aqui é muito menor do que o range, né? O intervalo de valores aqui, né? Aqui eu tenho muito menos valores do que aqui. E aqui o valor máximo ele é muito maior do que o valor aqui, né? Então, nesse tipo de situação, muito provavelmente, esse cara aqui tenderia a dominar a análise em detrimento desse cara aqui, né? Os valores aqui são muito maiores do que esse cara aqui. Então, para isso, eu poderia normalizar os meus dados de maneira a garantir que todos eles estejam no intervalo, por exemplo, entre 0 e 1, né? E aí a gente vai ver algumas formas de fazer isso aqui ao longo do semestre, tá bom? Então, pode ser muito importante em alguns domínios essa transformação que envolvem, por exemplo, séries temporais como predições do mercado financeiro. Nós vamos ver isso em vídeos mais adiante aqui no canal, beleza? Limpeza dos dados, né? O que pode ser importante em processo de limpeza, né? Alguns dados podem vir, né? De coleta de dados e podem apresentar problemas como, por exemplo, problemas de digitação, problemas de leitura de sensores, né? E garantir essa qualidade ela é muito importante, né? De novo, lembrando, o que a gente tem aqui? A gente tem uma base de dados que a gente vai jogar de entrada para um processo que eu vou ter aqui uma caixinha preta aqui inicialmente, né? Uma caixinha qualquer aqui eu posso encarar meu algoritmo de IA, meu algoritmo de machine learning aqui, vamos assumir isso, que vai fazer alguma análise sobre esses dados e aqui eu vou encontrar alguns padrões aqui desse outro lado, né? Se esses meus dados são ruidosos, se eu jogo ruído aqui na entrada, ruído aqui na entrada, eu vou ter ruído na saída, tá? Então eu preciso garantir que esses meus dados de entrada aqui sejam de qualidade para que os padrões obtidos aqui do outro lado também sejam de qualidade, né? Então eu tenho que tentar mitigar o máximo possível qualquer problema que eu tenha nos meus dados, por mais que esses dados sejam oriundos de um data warehouse que passaram por um processo de ETL, tá, pessoal? É importante que a gente garanta isso num processo de mineração de dados, tá? Então, a gente vai utilizar conhecimento do domínio muitas vezes para fazer a análise dos dados aqui, né? Por isso que eu falo que o pré-processamento ele é trabalhoso, ele toma muito tempo porque aqui a gente vai ter que analisar os nossos dados, verificar se o armazenamento está adequado se existe algum problema nos meus dados, beleza? Por exemplo, aqui eu vou traçar a decisão de estratégia para o tratamento de atributos incompletos, né? Onde existe ausência de dados, exemplo de ausência de dados muito comum, né? Imagina que eu tenho lá no meu data warehouse dados sobre faturamento dos meus clientes, né? Eu faço uma pesquisa sobre faturamento dos meus clientes, então eu vou ter lá o faturamento comum dos atributos, vou ter aqui os diferentes clientes, cliente 1, cliente 2 e assim por diante, até meu cliente N, né? Esse primeiro cliente fala que fatura 10 mil reais, o segundo cliente fatura 20 mil reais, vou ter aqui um cliente 3 aqui que não quis me dar informação, está ausente isso daqui, né? Esse daqui é um típico situação onde a gente tem tanto dado ruidoso quanto falta de informação, né? Primeiro, se eu faço uma pesquisa de faturamento de um determinado cliente, né? A chance dele mentir nessa informação aqui para mim, ela não é desprezível, né? Eu, geralmente, né? Dependendo da aplicação, imagina que eu quero, por exemplo, predizer, né? Se eu vou dar crédito para um cliente ou não, né? Crédito aqui, né? Se eu não peço nenhum documento comprobatório, só peço para ele me dizer qual é o faturamento mensal dele, né? A tendência é que ele sobreestime essa informação, né? Alguns outros caras vão se sentir meio inseguros de me fornecer essa informação. Eu falo, opa, para que esse cara aqui quer informação do meu faturamento? Ele quer me dar um golpe? O que ele quer fazer? Né? Então, essa daqui é um tipo de informação que, usualmente, a gente tem que tratar, né? Tem que analisar dentro dos nossos, dos nossos dados, tá? Tanto com a presença de ruídos, quanto com a presença de ausência, presença de ausência é ótimo, né? Mas ocorrência de ausência de informações, beleza? Muitas vezes, a gente tem que lidar com a completude, né? A ausência de dados, isso aqui a gente já falou, beleza? Além disso, uma outra coisa que a gente também tem que lidar, né? É a questão de redução dos nossos dados, né? Muitas vezes, a gente lida com limitações de computação, né? O que nos dá limitações de espaço e memória, tempo de processamento, capacidade de processamento e assim por diante, né? Por vezes, a gente tem atributos nas nossas bases de dados que são redundantes, por exemplo, né? Nos nossos Data Warehouse, muitas vezes, a gente tem redundância de atributos ou mesmo atributos que são desnecessários, né? Então, a gente tem que analisar esses caras e cortar na nossa base, né? Aqui, por exemplo, imagina que essa aqui, esse aqui é um exemplo de redução de número de exemplos, que eu vou falar mais adiante, mas imagina que esse meu primeiro atributo aqui, ele é desnecessário para mim, né? Então, eu posso simplesmente pegar e cortar essa coluna inteira aqui da minha base de dados que não vai fazer diferença nenhuma, né? Ou, por vezes, eu posso perceber que esse primeiro atributo, ele é redundante com o segundo, né? A informação aqui é redundante, então eu posso escolher entre o primeiro e o segundo e bater só uma das colunas na minha base de dados, né? Também a gente tem uma série de medidas que podem nos auxiliar disso, nós vamos falar mais sobre isso ao longo do semestre, tá? Além disso, né? Eu posso reduzir o número de entradas, o número de exemplos, né? O número de exemplos aqui eu posso reduzir, né? Posso verificar, por exemplo, que só um subconjunto disso daqui para mim é relevante, que todos os outros exemplos, por exemplo, o que tem daqui para baixo é redundante, né? Eu sou muito parecido com esses primeiros, então eu posso, por exemplo, optar por mostrar para o meu algoritmo de aprendizado de máquina só essa primeira porção e deixar isso daqui de stand-by, né? Usar isso daqui se eu precisar posteriormente, então utilizar só uma proporção dos nossos dados, né? Aqui, né, de novo, o exemplo da redução de atributos, né? Desculpa, estava mostrado aqui, por exemplo, aqui a gente pode cortar atributos redundantes ou atributos desnecessários, como eu tinha falado anteriormente, e também reduçar, realizar, né, a redução de dados mesmo, né? A gente vai ver que muitas vezes a gente tem os nossos dados, né, os nossos algoritmos, muitas vezes, trabalhando com um tipo específico de dados, né? E ao invés de eu armazenar, por exemplo, dados numéricos dentro da nossa base de dados, né, ao invés de eu trabalhar com dados numéricos, eu posso simplesmente discretizar esses caras, né? Então, por exemplo, observar alguns ranges de valores, valores, né, e falar assim, ah, dados para esse meu atributo x qualquer aqui, que estejam no intervalo entre 0 e 2,5, eu atribuo o valor a, todo mundo que está entre 2,5 e 3,5, eu atribuo o valor b, todo mundo que está entre, acima de 3,5, eu atribuo o valor c. Isso é o que a gente chama de discretização. Eu passo de um intervalo contínuo, né, tem infinitos valores aqui, para um conjunto de atributos finito, né, um conjunto de valores finito. Aqui eu posso ter infinitos valores, aqui eu só vou ter A, B ou C, beleza? Então, isso é o que a gente chama de discretização. Bom, enfim, ao final do pré-processamento, eu tenho os dados integrados, eu tenho os dados armazenados num único repositório, eu tenho os dados transformados para uma adequada aplicação de mineração de dados. A partir disso, eu posso, então, aplicar algoritmos de extração de padrões, que usualmente, ainda mais nas aplicações modernas, são algoritmos de aprendizado de máquina, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui nesses caras, né, na etapa de extração de padrões? É onde eu vou, de fato, cumprir o objetivo da minha tarefa, tá? Cumprir o objetivo do meu processo de mineração de dados, tá? Basicamente, aqui, eu vou escolher a atividade da tarefa que eu vou realizar. Nós vamos ver essa diferença entre tarefa e atividade. baseado na atividade, escolher o algoritmo, e baseado no algoritmo, extrair os padrões para o meu processo de mineração de dados, tá? A escolha da atividade e da tarefa, elas vão de acordo com o objetivo do meu processo de mineração de dados. Então, vamos falar primeiro de atividade, que é uma coisa mais genérica. A gente tem, basicamente, duas atividades, dois tipos de atividades, que são atividades preditivas e atividades descritivas, tá? Na atividade preditiva, a gente vai utilizar, basicamente, aprendizado de máquina supervisionado. Nós vamos falar mais sobre isso. E atividade descritiva, nós vamos utilizar aprendizado de máquina não supervisionado, tá? Então, só lembrando, né? Atividade preditiva é aquela que eu quero predizer o valor de uma variável. É aquela que eu tenho aqui, além dos meus atributos, né? X1, X2, X3, até um XM aqui, que são os meus atributos, né? Que descrevem os meus dados. Eu tenho aquele meu atributo Y, um atributo especial que eu quero predizer lá no final. Então, para esse tipo de tarefa em que eu tenho a figura do meu atributo-alvo, eu vou utilizar atividades preditivas, tá? Atividades descritivas, eu vou ignorar a presença desse cara aqui, tá? Em atividades descritivas, eu não tenho a figura do meu atributo-alvo. Eu só vou utilizar a informação dos demais atributos para entender os meus dados, tá? Para entender os padrões contidos nos meus dados. Então, atividade descritiva, em geral, eu estou falando do futuro. Eu quero predizer, eu quero, utilizando dados do passado, predizer o futuro, tá? Atividades descritivas, eu só quero analisar o passado, tá? Analisar o passado, beleza? Só quero analisar os dados que estão na minha base para entender o comportamento deles. Aqui nas preditivas, eu quero, utilizando dados do passado, prever, a gente pode falar assim, né? Prever o futuro, beleza? Basicamente, é essa a diferença entre as duas, tá? Bom, então aqui, mineração de dados, a gente tem os dois tipos de atividades que a gente viu, né? Para atividades preditivas, a gente tem as tarefas de classificação, regressão, mais usualmente, né? E ranking, em que a gente vai utilizá-los de alguma forma. Opa! E na atividade descritiva, associação, clustering e sumarização, essa daqui menos utilizada em geral, tá? Bom, atividade preditiva, classificação, é aquela em que o meu atributo-alvo, então vamos voltar aqui, né? Eu tenho aqui a minha base de dados com os meus atributos, x1, x2, x3, até o meu xm, que são os atributos que descrevem os meus dados, e aqui eu tenho a possibilidade de ter a minha classe, né? e1, e2, meus exemplos, até o exemplo n, lá no final, né? A atividade de classificação é aquela em que eu tenho, então, a classe, e a classe, ela tem um conjunto discreto de valores que ela pode assumir, tá? Por exemplo, y vai estar no intervalo, todos os valores aqui de classe y podem ser sim ou não, por exemplo, né? ou y pertence a, sei lá, bom, ruim, enfim, todas aquelas combinações onde a minha classe só pode assumir valores discretos, valores finitos que eu conheço de antemão, envolvem tarefas de classificação. tarefas de regressão, né? São aquelas, por exemplo, e aqui, classificação eu coloquei aqui de azul, né? Deixa eu só padronizar isso pra que a gente entenda. Tarefas de regressão, e aqui eu vou fazer aqui de vermelho, né? A minha classe, ela tem infinitos valores. Por exemplo, eu quero predizer o preço do dólar amanhã, né? Então, eu tenho infinitas possibilidades, né? Em geral, isso aqui pode estar no conjunto dos reais positivos, né? Por exemplo, o valor do real amanhã, né? Tem infinitos valores, né? Isso é uma tarefa de regressão em geral. Ranking é aquela em que eu quero, o tipo de tarefa, né? Em que eu quero predizer a ordem dos meus exemplos aqui, tá? Então, o meu Y aqui em geral, ele pertence ao intervalo entre 1 e N, que é o número de exemplos, tá? Onde, por exemplo, eu quero ordenar, quero rankear os meus clientes do melhor pagador pro pior pagador, tá? Então, isso é uma tarefa de ranking em geral. Perfeito? Então, classificação, classe discreta, regressão, classe contínua, ranking é a ordenação dos exemplos, tá? De acordo com algum critério a ser estabelecido pelo objetivo da tarefa, tá? Atividade descritiva, né? A gente tem aqui, vamos começar pelo clustering, que é mais fácil da gente entender, né? Imagina que eu tenho aqui os meus clientes ordenados, por exemplo, de acordo com a idade e o faturamento, tá? Imagina que idade e faturamento estão normalizados, né? Tenho todos os valores aqui entre 0 e 1, né? E aí eu tenho alguns conjuntos de clientes dispostos aqui, né? Cada pontinho desse é um cliente aqui na minha base de dados, né? Então, algoritmos de clustering servem pra... Lembra que aqui é atividade descritiva, eu não quero predizer nada, eu só quero entender padrões nos meus dados passados, né? Então aqui, por exemplo, eu posso querer encontrar um grupo de dados aqui e um grupo de dados aqui, né? Então, isso aqui pode me dizer, né? A tarefa descritiva, ela, por definição, ela não me diz... Ela, por si só, não é uma análise pronta, né? Eu preciso mostrar isso aqui, então, imagina que todos esses dados aqui eu guardei num cluster em 1, num grupo 1, todos esses dados aqui eu guardo num cluster em 2, num grupo 2, né? Então, a ideia de um processo de clustering, um processo de agrupamento, é mostrar para o usuário que... pro tomador de decisão que existe um grupo de clientes em comum, que tem características em comum aqui e aqui eu tenho um grupo de clientes que eu tenho características em comum, tá? Então, aqui nesse caso, eu mostro esses grupos e o tomador de decisão, o especialista no domínio é que vai me dizer, por exemplo, que aqui eu tenho bons pagadores e aqui eu tenho maus pagadores. Mas percebam, ou qualquer outro tipo de análise que ele vai querer me dizer, né? Que esses caras aqui vão... Pra esses caras eu vou direcionar um marketing 1 e pra esses caras eu vou direcionar um marketing 2, beleza? Enfim, a atividade descritiva ela não tenta predizer nada, ela só encontra padrões. Eu encontrei aqui como padrão em atividades de clustering, né? Um grupo de exemplos, um grupo de clientes aqui e um grupo de clientes aqui. Associação são regras do tipo se então, né? Então, se o meu cliente tem idade menor do que 20 e o faturamento dele mensal é maior do que 10 mil, então ele é um bom pagador. Ou associação entre os padrões, né? Isso aqui é um tipo de associação de regra de... Tudo bem que essa aqui não foi um bom exemplo, né? O que a gente mais utiliza de associação, né? Aqui nesse caso é falar o seguinte, se o faturamento é maior do que 20 mil, por exemplo, né? Então a idade dele em geral é maior do que 50, por exemplo, né? Então isso daqui me dá um entendimento da minha base de dados, né? Se o faturamento da pessoa é maior do que 20 mil, por exemplo, a idade dele costuma ser mais avançada, a gente tem mais experiência no negócio. Outro exemplo, né? Exemplo de análise de... A gente vai ver associação em vídeos depois aqui, né? Mas basicamente uma associação é a análise de um carrinho de compra que a gente diz, né? Então se o cliente compra Coca-Cola, sei lá, então ele também tende a comprar pizza, por exemplo, tá? Que é a análise de transações, enfim, tá? A associação, ela então é, em geral, é a obtenção de regras do tipo sim, então, tá? E sumarização é uma forma de sumarizar os dados mesmo, né? De obter representações com menos atributos. Por enquanto, a gente não vai focar em sumarização aqui em um primeiro momento, tá? Em algum momento aqui em vídeos posteriores, nós vamos falar um pouquinho de sumarização de dados, mas entendam que isso daqui é só uma forma de encontrar uma representação reduzida dos dados, com menos atributos, tá bom? Bom, e de acordo com a tarefa, né, a gente vai escolher o algoritmo, obviamente, né? Um algoritmo, diferentes algoritmos de aprendizado de máquina estão associados com diferentes tarefas, né? A escolha do algoritmo, então, é um processo analítico, né? Em que a gente não tem um desempenho ótimo de algum algoritmo para todos os domínios. Essencialmente, então, o que isso aqui quer dizer? Uma vez que eu delimitei a tarefa, né, por exemplo, eu já sei que eu tenho que realizar a classificação, o que a gente faz usualmente é aplicar diferentes algoritmos de classificação para o meu problema, então, eu vou lá e aplico como eu tô falando aqui, né? Árvore de decisão, uma rede neural, um algoritmo de suporte vector machine, uma SVM, aplico diferentes algoritmos que atendam a restrição de representação do conhecimento, imagina, por exemplo, ah, o meu conhecimento lá no final, ele não precisa ser interpretável, então, qualquer algoritmo eu posso utilizar, né, uma árvore, desde uma árvore de decisão, que é interpretável, um KNN, enfim, qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina. Aplico todos eles, comparo o desempenho e elejo melhor para a minha aplicação. Por quê? Não existe, pessoal, um algoritmo que é melhor para toda e qualquer aplicação. Eu preciso aplicar diferentes algoritmos para o meu problema e encontrar aquele que se adeque para mim, que se adeque melhor para o meu contexto, perfeito? Além disso, imagina que eu tenho uma restrição de conhecimento de domínio lá, de representação do conhecimento lá no final. Imagina que o meu conhecimento deve ser compreensível. Eu não posso utilizar, por exemplo, uma rede neural, um SVM. Eu preciso utilizar algum algoritmo como extração de regras ou árvore de decisão a partir do qual o entendimento do modelo construído pelo algoritmo seja diretamente interpretável. Beleza? Então a gente tem diferentes algoritmos propostos para diferentes tarefas e usualmente a gente testa esses diferentes algoritmos por não existir um algoritmo que seja melhor para tudo. A gente fala melhor disso daqui em vídeos relacionados a IA aqui no canal, mas basicamente, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos algoritmos aqui, nos vídeos em que a gente falar de sistemas de apoio à decisão. Mas é bom a gente lembrar que todo algoritmo indutivo tem um bias, que é a tendência de preferir ou privilegiar alguma hipótese em detrimento de outras. Por isso que a gente precisa testar diferentes algoritmos. A análise experimental é fundamental para eu encontrar o algoritmo dentro da tarefa que eu tenho que realizar no meu processo de mineração de dados que melhor se adeque ao meu problema. Tá joia? E também, né, para que a gente faça isso, a gente tem que aplicar os diferentes algoritmos, aplicando ele diversas vezes, e aí a gente, de novo, fala melhor sobre isso lá quando a gente fala de inteligência artificial, mas aqui, ao longo do semestre, nos vídeos aqui de sistemas de apoio à decisão, nós vamos falar sobre a estimativa de taxa de erro, ou de taxa de acerto dos nossos algoritmos, e a gente usa muito esse carinha aqui, que é a validação cruzada em K subconjuntos, o K-fold cross-validation, beleza? E também, por vezes, é possível que a gente combine preditores, nós vamos falar mais sobre isso mais adiante, para que a gente obtenha um preditor mais preciso, um algoritmo mais preciso para a minha tarefa. O que vocês precisam entender aqui, então, é, na tarefa de extração de padrões, eu vou aplicar algum algoritmo, usualmente, de aprendizado de máquina, para extrair os padrões. Qual algoritmo eu vou utilizar? Depende da tarefa que eu vou realizar, né? E a tarefa, obviamente, ela vai depender da atividade que eu estou realizando. Eu quero predizer alguma coisa, eu quero simplesmente entender a minha base de dados. É uma tarefa preditiva ou descritiva, né? Então, aqui, na extração de padrões, eu vou definir se a minha tarefa é preditiva ou descritiva. Dentro da tarefa preditiva, usualmente, o que a gente faz? Ou classificação ou regressão. Aqui na descritiva, usualmente, o que a gente faz? Regras ou clustering, né? Para cada um desses, eu tenho vários algoritmos. Vários algoritmos que podem ser utilizados, né? Para cada um desses daqui tem vários algoritmos, né? O que eu vou fazer? Usualmente, aplicar vários desses caras aqui, né? Imagina que eu quero fazer classificação, já identifiquei que eu quero fazer classificação. Eu vou testar esses diferentes algoritmos e encontrar o melhor possível para o meu problema. Encontrei o melhor? Beleza. Aí eu vou extrair os padrões utilizando esses algoritmos e aí eu entro na fase de pós-processamento, que é onde eu vou validar esses padrões que foram obtidos aqui, né? Então, esse conhecimento, esses padrões que foram extraídos, representam, casam com o conhecimento do especialista, né? Ou contradizem o que o especialista tinha em mente antes de iniciar o processo? De que maneira difere do conhecimento extraído esse conhecimento do especialista, né? Em que parte o conhecimento do especialista está correto, né? Muitas vezes, o especialista não é o cara mais correto também, né? O conhecimento dele pode ser falho. Como a gente busca extrair conhecimento inovador, né? Nem sempre a gente vai concordar com o especialista do domínio, né? E pra isso, então, a gente precisa avaliar isso que a gente obtém com os algoritmos na fase de extração de padrões. Então, em geral, a gente extrai uma quantidade enorme de padrões ou alguma coisa que é muito difícil de ser avaliado, né? Então, a gente tem que separar aquilo que é, de fato, relevante e interessante e importante pro objetivo da nossa aplicação, pro nosso sistema de apoio à decisão, pro nosso sistema de inteligência de negócio, tá? Não é muito interessante que a gente forneça o que a gente pegue uma grande quantidade de padrões, tá? A gente deve filtrar aqueles padrões mais interessantes pra que o usuário ou que o nosso sistema possa utilizar, beleza? E pra isso aqui, muitas vezes, a gente vai avaliar, né? Os nossos padrões, os nossos, por exemplo, os nossos modelos de classificação, os nossos clusterings, né? Obtidos utilizando alguma forma de visualização de padrões de visualização de dados, tá? Além disso, a gente tem medidas de avaliação, né? Medidas objetivas, né? Ou subjetivas que podem nos auxiliar a encontrar a utilidade, a validade dos padrões que a gente obteve, tá? Então, aí aqui, por exemplo, medidas de qualidade ou medidas de desempenho, né? O quão bom é aquele padrão que a gente obteve ou o quão rápido aquele padrão funciona, né? Pode ser uma métrica. De novo, aqui, qualidade, compreensibilidade, o que eu obtive é diretamente compreensível ou não? Interessabilidade, de fato, aquilo dali é interessante pro meu especialista. E aqui, em medidas de interessabilidade, a gente tem medidas objetivas, né? Que eu consigo calcular um F de alguma coisa, né? Isso aqui é um F... Deixa eu fazer uma coisa decente aqui, né? Um F, vamos chamar de P aqui, né? Onde eu consigo quantificar aqui, em geral, com o número real, né? O quão interessante é esse padrão que eu obtive ou medida subjetiva. Vou lá e mostro... Opa! Em geral, vou lá e mostro pro meu especialista, né? Envolve aqui, então, a figura do meu especialista. Esse cara aqui é que vai analisar os meus padrões e me dizer se é bom ou se é ruim aquela medida, tá bom? A gente vai ver pra diferentes algoritmos, diferentes medidas de avaliação, fiquem tranquilos pra isso daí, tá? Então, o processo de extração de conhecimento, ele não termina aqui, né? A análise desses resultados pode me indicar falha nos meus dados. Eu posso ver que aqui, né, a qualidade, por exemplo, dos meus padrões está baixa, né? Que a curácia é preditiva, por exemplo, que o meu modelo preditivo erra muito, né? Então, isso me mostra que o meu modelo não está adequado, que o meu processo não está adequado. Então, isso me leva a voltar atrás, né? Se a gente ver aqui, o meu processo, ele é cíclico, né? Se eu identificar problemas em qualquer etapa, mas especificamente aqui, né, mais diretamente aqui, eu posso voltar em etapas anteriores e refazer o processo. Por exemplo, imagina que aqui eu vejo que minha curácia é preditiva está ruim. Eu posso voltar aqui e escolher outro algoritmo de extração de padrões para ver como que isso aqui está funcionando. Beleza? Caso essas falhas, então, sejam detectadas, eu volto no processo e refaço. Bom, uma vez que eu vim aqui no meu pós-processamento e aí eu vi, não, beleza, está com uma qualidade aceitável, eu já passo para a utilização de conhecimento, que é a integração desses padrões que a gente utiliza, de fato, com os nossos sistemas de apoio à decisão. de fato, isso daqui implementado de alguma forma, está formando o que a gente conhece por sistema inteligente, que é onde eu implemento num sistema computacional ou utilizo de alguma forma, forneço para o meu usuário os padrões, o conhecimento que eu obtive sumarizados de alguma forma. Beleza? Então, no final desse processo, é interessante que todo conhecimento adquirido seja disponibilizado em um ambiente adequado para facilitar a exploração, a interpretação e a utilização. Beleza? Bom, pessoal, a gente encerra aqui hoje, como eu disse, esse é um vídeo muito introdutório, muito raso sobre um processo de mineração de dados, só para que vocês entendam as etapas componentes desse processo. em vídeos posteriores, nós vamos falar um pouco mais especificamente de cada uma dessas etapas vão estar envolvidas em tarefas que nós vamos realizar em cima de dados. Nós vamos fazer algumas coisas de pré-processamento, de transformação de dados, nós vamos fazer alguma coisa de extração de padrões, nós vamos avaliar os padrões utilizando medidas objetivas, subjetivas em etapas de pós-processamento. Então, a ideia aqui hoje é que vocês entendam esse processo às diferentes etapas constituintes e que a gente vai trabalhar especificamente com esses caras em vídeos futuros. Beleza? Então, por hoje é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.